Fiz no Orestes Guimarães e terminei no Orestes, ensino médio inteiro e fui pra faculdade Unicid. Aí com 16 anos eu peguei meu filho pra criar o de 17 anos. Ah, ele é adotivo? É, o que tem 17 anos hoje, é. Eu morava com a minha mãe ainda quando eu peguei ele. Você tinha 17 anos? É, eu tinha 16 pra 17 anos, ele tinha um aninho e pouco. Agora eu tenho 23, ele tem 17, é. Aí depois eu casei... Não, peraí, peraí, calma. Como que foi você com 16 anos assumir uma parada dessa? Como assim? Porque com 16 anos eu era um nóia, um merdinha. Por isso que hoje eu falo pra ele, da sua idade eu já tinha muita responsabilidade. Vamos crescer e amadurecer, né? Que essa vida de Instagram, esses meninos... É, né? Só quer saber disso, free fire e Instagram. É, e as mulheres como? Se joga, né? Loirinho, do olho azul, filho da doutora. Já falei, para que você vai me encarroba. Ele, é, ele não se liga, né? Aí eu tinha 16 anos, já morava aqui no centro. Lógico, minha mãe tinha outro bar. Um bar e restaurante ali na rua da Cantareira. E ele morava numa habitação perto, numa habitação coletiva. E tava tendo as cenas de umas gravações de uns filmes. E o pai e a mãe dele lá em briga. Um saia pra um lado, outro saia pro outro e deixou ele sozinho. E chamaram a polícia pra levar ele pra um abrigo. E a policial chegou e eu peguei ele pra mim. Falei que ia ficar com ele até a mãe dele chegar. A mãe dele demorou chegar. O pai dele apareceu depois de uns dias. Minha mãe conhecia, que ele frequentava o bar também. Não se opôs. Umas três, quatro vezes ainda levou um pacote de fralda. Depois disso, nunca mais. E quando ele tinha uns quatro, cinco anos, a mãe dele reapareceu. Querendo ele pra receber Bolsa Família. Foi exatamente o que ela disse. Eu disse que eu ia matar ela. Que eu ia assinar meu primeiro homicídio. E enfim, ele tá até hoje, com 17 anos comigo. Ano que vem ele faz 18 em janeiro. Imagina, você chega. Imagina, você tá com a criança. Dá um menino aí que eu quero receber Bolsa Família. Eu vou é te matar. Ah, já teve dois depois dele. Mas peraí. Esse já achou ruim, entrou em contato. Você tava falando dele. Eu ia perguntar exatamente isso. E se hoje ela aparecesse e falasse assim, devolve que o filho é meu. Já tem 17 anos, né? Não ganha nem aqui, nem Marte. Ele não sabe nem quem é. Bala. Nossa, mas tipo... Mãe que cuida. Você era muito nova, mano. É. Eu sempre gostei de criança. Aí com 19, eu morava com a minha mãe quando eu peguei ele. Com a minha mãe e com as minhas irmãs. Ele era nosso. E a família na hora que você... Só que ele sempre me chamou de mãe. Minha mãe sempre criou o filho dos outros. E as mães depois iam lá e pegavam. Mãe do Nordeste é assim. Será que vocês não têm? Sim. Mas o povo do Nordeste sempre criou um menino de um, um menino de outro. Minha mãe... E põe pra mamãe e foda. Minha mãe, como teve três mulheres, ela sempre foi doida por um menininho. Que até ela achou que a Daiane ia ser homem, né? Aí... Mais ou menos. Aí... A minha mãe sempre teve isso. De pegar menino, criança, cuidar. Só que a gente mudava. A mãe vinha buscar. E ele... Não. Ele ficou. Aí eu casei com o pai do Kaique e ele foi morar comigo porque mesmo com a minha mãe, ele já me chamava de mãe. Ai, que bonitinho. É. A primeira palavra dele foi mãe pra mim e eu quase morro. Mãe com 16 anos. Ai, filho, vem. Aí fui morar com o pai do Kaique e ele foi comigo. E o pai do Kaique, ele tem como pai também. Também abraçou ele como pai. É o mesmo amor, cara. É impressionante. Não tem diferença. Você tem ciúme. Dele? Demais? Eu sou doente de ciúme dele. Doente, doente, doente. E ele tá muito raparigueiro, cara. É, então, isso que eu ia falar. Ele aprendeu muito. Meu Deus do céu. As menininhas vão batendo o portão. Ele tá com 17? É, o meu Instagram é o sogra, sogra de sogra do cão. 17. Menininhas, 17 anos. Pode chamar a doutora de sogra. Ela ama. Já falei, encapa o bico do bully, Pet. Porque se tu tiver menina, eu te mato. Encapa o bico do bully. Mata nada. Sua família vai abraçar. Imagina se for menininha. Não, eu falo pra ele. Você quer ter filho? Filho, eu peguei você da sua idade, porque eu fui esforçada na vida. Se privou de muita coisa também. Eu, desde os 12 anos, eu trabalho. Eu fiz feirinha da madrugada. Eu vendi brinquedo. Eu ficava atrás de... Eu fazia qualquer coisa pra ajudar minha mãe, minhas irmãs. Minha mãe, se eu ia pra trabalhar, eu com 6 anos cuidava da Daiane. Entendeu? Caramba, que responsável. Eu sempre fui muito responsável e guerreira. Falei pra ele, se eu amar filho, todo mundo vai amar. A gente xinga quando descobre, mas depois todo mundo ama. Só que as regalias que você tem, mamãe vai dar pro neto. É, exato. Vai ter que ir pro corre, né? Aí você escolhe. Deus me livre, mãe. Não quero filho, não. Eu digo, então. É, vai ter que se privar de muita coisa. Mas tá encapando o boneco, então. Deve estar numa fase... Tem umas pestes que furam, viu, o negócio. Eu sei. Ah, tu sabe? É. Sério, Ítico. Tu é pai? Não. Conta pra mim. Tu viu na hora, né? Não, eu percebo. Eu já percebi que tem moleque. Tentaram furar a camisinha que você ia usar? Ah, eu já ouvi muitos relatos disso.